Ele era dividido entre dois amores Até que um matador exigiu o inaceitável Da próxima vez, Manoel, que eu pegar você é agarrado Mas essa coiçuda, eu jogo essa aliança fora Eu quero que eu seja um desgraçado Estargino pra debaixo do zé de pão Agora não pergunto mais pra onde vai Meus dois amores Cachorro! Sou um pista Pode começar a rezar que ele é puto vivo Eu fecho seu corpo E quero brigar mais seu finto homem O dia é uma fria covarde Eu tô rezado fechado E a sua hora já chegou Deixar a sua luz ligar Ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Se alguém tem alguma coisa contra esta união Que fale agora Ou então se calem para sempre Meus dois amores Ai, Manoel A fé, a fé, a paixão Breve nos cinemas Acabalada